Ei, tava com saudade né? Tô de volta, hein! 我有 uma novinha no instagram que sempre quer tirar minha paz E me dizendo que é fã, mas na intenção de ganhar o paz Faz história, manda mensagem, apl frontline don't fall, don't Pensadas que é difícil, é de longe pra me ver Meu coração não aguentar, foi bom Nós dois no meu particular, o meu aberto por ti É difícil te explicar, eu só sei que a nossa pode ser E aí, ele tá mudaria? É tudo, né, moleque? Eu tô fazendo a inspiração, xeré E aí, ele tá mudando, o meu aberto por ti É alguém frango de yoga, que nem se cara Não fica mais de nada, bebê Tô ritmado, ritmado Muito ritmado, ritmado Caralho, toma ritmado Faz a coreografia, dança e a bola no barulho Como tá chato, percebido Que dança, não gosta, amigo Que bebê, depois de história Ela de cante, eu de maricore Melo, ela de rebolante Eu de misuna, ela que nem choca Caralho, que garante, tralho é que ela gosta Esse aí é o DJ RN da putaria Só lança o peixe piranha que eu vi Seita na ver, brisou no pódio Uma me abalala, moleque, peita, ralho Caralho, que garante, tralho é que ela gosta Caralho, que garante, tralho é que ela gosta Não fica mais igual, por outro é, boy Que do, que de uma vez, brisou no pódio Uma me abalala, moleque, peita, ralho Pera a coreografia, dança e a bola no barulho Como tá chato, percebido Que dança, não gosta, amigo Caralho, que garante, tralho é que ela gosta Mais bravo que eu sou mais sucessado Ainda tá pra nascer Eu não sou mais sucessado É o treino do, que garante, tralho é que ela gosta Caralho, que garante, tralho é que ela gosta Vai ficar assim, hahaha Todo dia tinha um espada Arrasquei, desculpa As meninas, a menina O meu caras brilho Que é a inveja da putaria Que é a inveja da putaria Eu sou a chave x Que é tudo é mulher Que tá fazendo inspirações Ela sabe me curto de salto Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.